15 de março de 2020, o governo do estado confirmava três casos de coronavírus no Ceará. Eram pacientes que haviam viajado para o exterior e foram diagnosticados na volta para casa, conforme anunciou à época o governador Camilo Santana. Nós vamos estar nos preparando, não só do ponto de vista de leitos e também de UTIs, mas também de equipes de saúde para atender as demandas que provavelmente surgirão da população cearense, tendo visto que a contaminação tem ocorrido através externamente de pessoas que estiveram no exterior. Hoje, os casos passam de 470 mil. Mais de 12 mil cearenses não resistiram à Covid-19. Um ano depois, vivemos um dos piores momentos da pandemia. No dia 26 de março do ano passado, a confirmação de duas mortes pela doença no Ceará deixava o estado em alerta ainda maior, duas pessoas idosas, uma delas no Hospital São José, em Fortaleza. No centro de eventos, nós temos lá vários consultórios para que a gente possa utilizar o teste rápido, principalmente para os profissionais de saúde, para que eles possam ter segurança de que podem trabalhar, que estão livres do coronavírus e que a gente tenha a nossa mão de obra cada vez mais disponível. Também no mês de março, o Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza, começou a receber pacientes exclusivamente com Covid-19. O governo requisitou a unidade junto à iniciativa privada. Com o aumento de casos na capital, o então prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou a construção do hospital de campanha no estádio Presidente Vargas. Foram abertos mais de 200 leitos, um investimento de quase 200 milhões de reais. Não tenho dúvida que esse hospital cumprirá um papel muito significativo, importantíssimo para a prestação de serviços de saúde, para salvar vidas, para proteger a saúde das pessoas dessa grande epidemia que tem trazido drama, angústia, ansiedade e sofrimento já a muitas famílias. E espaços como esse foram feitos e estão sendo montados e equipados exatamente para isso, para aliviar o sofrimento e para salvar a vida dos fortalezenses. Com a previsão de pico da pandemia entre maio e junho de 2020, cada vez mais a palavra lockdown ganhava força. No dia 8 de maio, veio o anúncio do fechamento das portas do comércio da quinta maior capital do país. Nós estamos agora determinando a suspensão, num prazo de 10 dias, a partir do dia 20 até o dia 29 desse mês, ou seja, até domingo da próxima semana, o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, templos, igrejas e demais instituições religiosas, museus, cinemas e outros equipamentos culturais públicos e privados. O silêncio reinou até o final do mês. Junho foi marcado pelo início do plano de retomada da economia cearense. Cada setor voltaria a funcionar de maneira gradual. Mas os meses de outubro, novembro e dezembro foram atípicos por três motivos. Eleições, férias e festas de fim de ano, que causaram muita aglomeração. É o que reforça o estatístico Nonato de Castro. A contaminação lá do comecinho de outubro, que veio crescendo, fazendo com que o R crescenda, e os contaminados, certo, vindo em uma velocidade maior, é o que fez a situação que nós chegamos hoje, ou seja, praticamente com quase, certo, um sistema de saúde, tanto público como privado, no seu limite. O jornalista Everton Lucas perdeu o avô José Gilbenê. Ele não tinha comorbidades e chegou ao hospital consciente. E foi apenas esse momento em que Lucas conseguiu transmitir pessoalmente algumas palavras de força ao avô, no início daquela que seria uma batalha vencida pela Covid-19. Entrou consciente no hospital. Tentei ali falar algumas palavras positivas para ele, no sentido de que ele ia ficar bem e tudo mais, porque ele estava muito nervoso, afinal meu avô não saía muito de casa, né? Então ele vendo aquelas pessoas mascaradas e tudo, deve ter assustado bastante. Eu sei que meu avô deu a entrada no Leonardo da Vinci e 15 dias depois ele veio a falecer. 2021 começou com a esperança de um ano melhor. No dia 18 de janeiro, chegava a Fortaleza, o voo, com as primeiras doses da vacina contra a doença. Muito alegre, feliz por levar esperança ao povo fortalezense, ao povo cearense. E nessa primeira leva vai vacinar uma porção de cearenses, que é muito importante. Começamos, hoje é um dia especial para o Brasil. É muita emoção, é muita dor, você vê a pessoa indo a óbito, sem você ter como fazer nada, gente. Você não imagina como é você ficar feito louco, correndo para um lado e outro. Você pensa nas suas famílias, na pessoa que está ali. Você não tem noção das coisas que nós passemos aqui dentro desse hospital. Mas graças a Deus estamos vencendo. A pandemia também trouxe a renovação da esperança, como no caso do economista Regis Feitosa. Há anos convive com câncer crônico. Ele foi infectado pelo coronavírus e após dias internado no hospital, Regis passou a ver a vida de uma outra forma. Hoje eu me sinto realmente muito privilegiado, diante de todos os números que a gente vê, infelizmente, de pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que não sobreviveram, que tinham muito mais possibilidade do que eu de sobreviver. E eu sinto realmente uma felicidade de tamanha ao acordar, ao me deitar. Eu vivo cada segundo intensamente. Vivo a vida bem intensa, de forma bem alegre, deixando para lá o que realmente não importa. Problemas mínimos a gente não adianta relevar. É deixar para lá e viver o que a vida tem de melhor. Junto com Regis Feitosa, o Raimundo Rebouças faz parte da estatística dos recuperados da Covid-19. Os fortes sintomas e o tempo de internação mudaram a vida dele. O que ela mudou foi de pensar um pouco mais nos atos, não mais no atitude do curso. De não ter mais ainda discriminação, não que eu tenha, mas pensar bem nas de tomar qualquer atitude e rever valores. Porque, é como eu digo, essa doença não se pode ser rico, se é pobre, se é branca, se é afrodescendente, se ela pega. Um ano após o início da maior crise sanitária do mundo, ainda sofremos com essa doença. Estamos em um segundo lockdown. A pandemia não acabou. Mas juntos, embora separados pelo distanciamento social, podemos vencer essa guerra. Igor Silveira, para a Jovem Pan News, Fortaleza. A Jovem Pan News, Fortaleza.